Olá! Hoje nós vamos trabalhar com os gabaritos da Wicker About. Nós vamos usar o círculo pequeno e o pentágono. Nós vamos fazer uma flor com pentágono. Geralmente, a gente usa muito pentágono pra fazer bichinhos ou pra fazer casinha. Agora, a gente vai fazer uma flor com ele. Eu vou pegar a base. Nós vamos fazer de feltro, porque eu preciso de dois lados. Se fosse de tecido, nós teríamos que colar um tecido no outro pra fazer frente e verso. Então, eu vou pegar aqui o tamanho 6. Vamos fazer com o tamanho 8. Essa caneta se chama fantasma. É uma caneta que você risca, com a quentura, ela sai. Pode ser até secador. Então, vai ficar mais fácil pra vocês verem. E a gente não precisa de se preocupar, porque com o secador quente, ela some todinha. Então, a gente vai fazer um círculo tamanho 8. E vamos pegar aqui esse aqui, ó. Por que eu tô usando o tamanho 8? A gente pode, essa mesma flor, vocês podem usar ele todinho, pra fazer a almofada. Fica muito bonita. Então, como ela é pequena, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. A menor que tem, não a do meio. E aí, eu preciso de 20 pedaços desse aqui, ó. Eu vou riscar duas, porque eu vou explicar pra vocês 10 desse tamanho. E vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer pra diminuir só um pouquinho as outras 10. Então, vamos riscar do mesmo tamanho. Essa caneta é bem legal, porque ela vai riscar e você pode tirar depois com o ferro. Aqui a gente não vai usar o ferro, mas vamos usar o secador. Se ficar algum pedacinho, a gente pega o secador quente, joga na flor fronta e some tudo. Não fica nem um pedacinho de caneta. Bom, depois de recortado, o que que nós vamos fazer com o menor? Então, nós vamos cortar 10 do mesmo tamanho. E com o menor, vocês vão tirar um pedacinho aqui embaixo, ó. E pra não ficar muito desproporcional, ó, aqui em cima, a gente tira um pedacinho também. Ó, só isso. Aí, eu tenho 10 desse tamanho, vou fazer 10 desse tamanho. Eu já tenho tudo recortadinho. E vamos também fazer o seguinte agora. Vou ensinar como que vocês vão colar. Eu tô usando a cola de silicone da glitter. Eu vou passar um pouco de cola do lado de cá. E um pouco de cola do lado de cá. Isso, nós vamos fazer com todos eles, ó. E vou dobrar desta forma, aqui e aqui. Sendo que eu tenho que dobrar e deixar aberta essa parte, ó. Vou fazer com todos eles do mesmo jeito. Você vai passar a cola de um lado, a ponta de um lado, e a outra ponta do outro lado. Porque na hora que eu dobro, elas se encontram. Tá vendo? Vou fazer mais essas duas. Claro que essa quantidade, eu tô fazendo pra este tamanho. A Ikerabalt tem um círculo gigante, que você pode fazer até 25 de diâmetro, e dá pra fazer tranquilo. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou passar a cola aqui de quina. Vamos colocando na ponta. E a gente vai fazer isso em toda a ponta. Aqui pode ser a cola de feltro, que é EPS ou EVA, ou a cola de silicone. Você pode usar da glitter, você pode usar qualquer uma das três. Pode ser a cola de silicone, a cola de EPS, que é a de isopor, ou a cola de EVA, que também cola feltro. E agora, a gente vai encaixar no meio das duas. Agora, aqui na selga, vocês encontram todos os gabaritos da Ikerabalt. Nós já estamos com 21 gabaritos. Vocês vão encontrar todos, fora os botões maravilhosos que vocês encontram aqui também. Então, vocês vão poder fazer coisas bem legais. Se vocês quiserem rever algum vídeo, entra lá no site da Selga, que vocês vão ter todos os vídeos dos programas anteriores. Vocês podem pegar vários passo a passo. Terminamos. Olha que lindinha. Esse miolo, nós temos duas opções. Ou a gente coloca um botão da Ikerabalt, ou a gente pode fazer com esse gabarito, que ele é lançamento da Ikerabalt, uma florcinha, um miolinho pra colocar aqui. Vamos fazer também a florzinha? Ó, esse gabarito, ele vem esquerdo e direito. Pra quem é desto, vai usar o lado direito. Pra quem é canhoto, o lado esquerdo. Porque é a forma como você recorta. Então, vamos lá. Como eu sou desta, eu vou usar do lado direito. Não preciso de colocar muito, porque ela é pequena aqui, o meu espaço. Então, eu venho aqui, ó, e vou riscar aqui em cima. Eu quero ela com as voltinhas. Então, eu risco aqui. Se eu quisesse ela reta, eu ia riscar embaixo. Eu venho aqui, ó. Vou riscar. Vou parar aqui, vou dar continuidade aqui. Ó, agora eu venho e vou recortar, ó, exatamente em cima da onde eu risquei. Eu tô riscando com a canetinha fantasma, e aí ela sai com a quentura. Eu não vou passar o ferro aqui em cima, mas eu posso passar o secador quente, que ela também sai. Então, quem faz bordado, pode fazer o risco todinho com essa canetinha. Passou o ferro, pronto, sumiu tudo. Isso pra tecido de algodão. Ó, a gente vai recortando. Aqui, você já vai recortando em espiral. Então, você já vai fazendo a florzinha sem problema. Aqui, nós vamos tirar aqui essa parte. E vamos dobrar, ó. É só dobrando. Ó, esta parte aqui é pra você fazer o... A partezinha de baixo. Se ficou muito grande, a gente tira um pedaço. Viram? Olha que legal que ficou. Agora aqui a gente cola também, né? Então, passa uma cola. Ó, você vai colar esta parte que está aqui. Fazer o acabamento aqui. E vai colar aqui embaixo. Passar a cola pra ela prender ali. E o legal dessa flor é que você pode fazer qualquer tamanho. Não tem problema. Você só vai aumentar o número de camadas. Olha que linda ficou. Você pode fazer tiara com ela. Viram? Que legal. Tá vendo agora? Olha o azul todo aqui. A gente pega o secador, no quente, ó. Vem e coloca, ó. Ó, sumiu todo azul. Olha que linda ficou a flor. Ficou simples, fácil de fazer. E com pentágono. Que ninguém faz flor com pentágono. Olha que legal. Você pode usar em vários lugares, inclusive em tiara. Então, passa aqui na selva. Compra seus gabaritos, seus botões, feltros lindíssimos. E faça lindos trabalhos. E até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho